Desisto KLM, Lega Boys, brrrra Pausa do trilha, as damas ficam pasmas Quem chega perde mais não há confiança Lega Las Music já tá na casa Lega Las Music já tá na casa Mexe a bunda tipo é criança Game over matamos o cabana Lega Las Music já tá na casa Chegamos no chão e partimos a casa Chegamos no chão e partimos a casa Lega Las não gosta de confiança Isso é só para vossa segurança Então pego do imambo e vê se passa Outro check-in da viduca e brabada Mas fiquem calmo porque a fama não muda Cuspo tanto que pareço que vá Melhor grupo do povo e sempre é bagado Quilo, quilo, quilo Muito distanto atingiu com Sniper Meu fogo anda e meu sofá se paga Peço pesado parte até a balança Estilho, estilho, estilho E contra mim eu só procuro a manga Dito inconstante essa merda é uma saga Porque em dezembro a operação vai ser na banda Pausa do dia e as damas ficam páginas Quem chega perto mas não há confiança Lega Las Music já tá na casa Lega Las Music já tá na casa Mexa a bunda tipo é criança Game over matamos o cabana Lega Las Music já tá na casa Chegamos no chão e partimos a casa Pausa do dia e as damas ficam páginas Quem chega perto mas não há confiança Lega Las Music já tá na casa Lega Las Music já tá na casa Mexa a bunda tipo é criança Game over matamos o cabana Lega Las Music já tá na casa Chegamos no chão e partimos a casa Mas eu tava dentro do cubico tudo depois das 5 Com creme debaixo do cinto Canuca só quer me tirar os 5 Deixa uma nota de 5 depois Estragamos a bar nós os 5 Tantas miúdas na bar e ficaram maluca Por ver legalizing Caso que trancamos o boda Levamos todas elas todas gostosas Depois do fumo Canuca vejo a pintura Diz que quer ficar comigo até a meia lua Estragamos o boda Ela quer subir no bode No dia seguinte passamos pro single cota Ela quer capana Deus que gosta de capana Então meteu mais spice E che cheiro no spice No fim de conta o mambo tava Buenice Chuboy Tiz Pausa do dia e as damas ficam páginas Quem chega perto mas não há confiança Lega Las Music já tá na casa Lega Las Music já tá na casa Mexa a bunda tipo é criança Game over matamos o cabana Lega Las Music já tá na casa Chegamos no chão e partimos a casa Lega Las Music já tá na 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 casa Mexa a bunda tipo é criança Game over matamos o cabana Lega Las Music já tá na casa Chegamos no chão e partimos a casa Namibia tá com medo da minha cara Cheguei arrumbei a porta do game Chego no club eles fazem cara feia Na casa do asleep Lega 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 Kich Lega 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 Et nonprofit Lega, leva, leva, leva Legolas music!